É uma sensação de me doar, sabe? Pensar que você está fazendo o bem para outras pessoas é inexplicável, é a melhor sensação do mundo. Tem um significado único para cada um de nós, algumas já esperavam essa oportunidade como voluntárias, outros foram convocados, mas todos nós sentimos um dever como profissionais de saúde e um senso de responsabilidade para proteger as populações mais carentes do Brasil em uma situação tão difícil quanto a pandemia. Então, vamos lá. É um momento de unir forças e o governo federal aqui, representado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa, vem fazer esse trabalho. Um trabalho tendo em vista principalmente que os índices têm crescido nos últimos dias, aumenta a nossa preocupação, tendo em vista que se trata de uma região onde a população predominantemente é indígena, e nós temos muita preocupação com esse perfil epidemiológico dessas pessoas. E o nosso trabalho aqui visa exatamente a prevenção, mas também a correção de atitudes, dos planos de contingência, tudo aquilo que for necessário para preservar a vida das pessoas. Nós aqui estamos cientes da nossa dificuldade, mas essa ajuda aqui com certeza está vindo para ajudar a população aqui, por exemplo, nossos parentes aqui da região, tem o pessoal do interior precisando. Esse material aqui, com certeza, 100% ajudando a região aqui.